Agora espera a convocação O Flamengo, inclusive Gabigol Outros jogadores esperam a convocação É pra saber se vai ou não Ser chamado pelo professor Tite amanhã Afinal é o melhor time do país Poderia ter um convocado O Brasil poderia ter 4 ou 5 convocados O futebol brasileiro Poderiam contar nesse momento Quem são seus 4 ou 5? Gerson do Flamengo Bruno Henrique, Gabigol, Dudu E eu acho que está de bom tamanho Se eu estiver esquecendo É que não cabe no time O Bruno Henrique vai voltar A tempo? Essa é a pergunta Talvez sim A informação ontem na transmissão da TV Eu não sei se foi na TV ou na Globo O repórter deu a informação, não me lembro quem era Que estava no jogo antes Que a comissão técnica Que a comissão técnica ligou para o Flamengo Perguntando das condições clínicas De Rodrigo, Caio e Bruno Henrique É então, é isso aí Se eles estavam aptos Quando eles estariam aptos para jogar Tite, leva o Gabigol É o artilheiro do país Só fez gol importante E merece E merece O Bruno Henrique e o Rodrigo Caio Estariam prontos no final do mês Dá tempo Mas os caras estariam sem treinar Então você vai levar dois caras sem treinar? Acho que para uma próxima Aí tem o seguinte Merece Assim como o Thiago Volpi Está merecendo uma vaga Entre os 3 goleiros Não vai jogar? Não, não vai jogar Mas também dá para levar Ele já levou o Ivan da Ponte É o Tafarel O Tafarel esteve no Morumbi De repente para vê-lo Ele levou do São Paulo Ele levou o menino do São Paulo Na última Mas ele é bom O terceiro goleiro não foi, Chacon? Do São Paulo? Não Já foi? Foi o da Ponte Preta Da Ponte Preta O Ivan Acabei de falar O Ivan já foi algumas vezes O Volpi merece O Volpi nunca foi O Volpi Ele estava lá Mas ele também estava no Clássico Ele foi nos dois jogos Então merece Mas o Gabigol tem que ir O Tite sempre falou Que futebol é momento O Tite sempre falou isso Incluindo na seleção Se futebol é momento, Tite Não tem o porquê Você não levar o Gabigol, Tite Se você não levar o Gabigol Na convocação dessa sexta-feira Você rasgou o que você Você sempre falava, Tite Eu respeito muito O que você fala Futebol é momento Gabigol Eu acho que ele chama Eu acho que ele chama o Gabigol É capaz Ele já sinalizou Que está pensando em Bruno Henrique E em Rodrigo Caio O Gerson tem uma questão Mas está machucado E muita gente fala Que é a questão do pré-olímpico Que o Gerson não aceitou Ser convocado para o pré-olímpico Mas aí eu acho que A concorrência do Gerson E aí cabe discussão Quem estaria na frente ou não Quem seria mais justo O Bruno Guimarães Que está jogando muita bola Que é um baita jogador Também Desde o ano passado Já merecia ser chamado Mas aí tem dois Tem o Gerson e o Bruno De repente são os dois Sei lá E aí nisso daí Vem aquela questão também Claro que não vai fazer isso o Tite Mas Bruno Henrique e Gabigol Você já utilizaria o entrosamento dos dois Para titularidade Eu também Eu também É isso daí Claro É que eu acho um pecado É que o Tite dificilmente chama E já coloca para jogar De repente ele mantém a seleção Que vinha jogando Gabriel Jesus Firmino Neymar José Eu estou vendo a gente falar Eu estou vendo a gente falar desses daí Eu só estou ressaltando o Dudu Porque o Dudu é uma injustiça De muito tempo O Dudu é um cara que era para estar na seleção brasileira Eu acho que passou O time para a convocação do Dudu passou Eu não acho que vai ser convocado Mas eu acho que caberia na seleção brasileira Mas hoje Hoje o Gabigol Merece muito mais Que Richarlison Que Gabriel Jesus Que Só o Firmino que não Não, o Firmino também Não sei, o Jesus fez um jogo na Champions Que espetacular Gabriel Jesus O Gabriel Barbosa está jogando desde o ano passado E tem outra coisa em relação ao Gabriel Jesus Você pega ele e Agüero Eles têm basicamente Entrando como titulares Assim Quase o mesmo número de jogos Ele é muito utilizado Você fala Ah, mas é reserva Pega a estatística Ele joga tantos jogos quanto o Agüero Ele é número de jogos A diferença de gols entre eles também É muito pequena 3, 4, 2, 3 gols A diferença O Agüero tem um pouquinho na frente Ou seja O aproveitamento dele Comparado com o aproveitamento do Agüero É muito próximo E o número de jogos jogados também É muito próximo Mas hoje Everton Cebolinha Richarlison Gabriel Jesus Entre a dança do Pomb e a do Hulk Tite Vamos com o Hulk Everton Cebolinha é um baita jogador também